Olá, olá, riquezas de toda uma Sophie! Aqui está ela. Hoje não me maquiei. Porquê? Porque aproveitei este tempinho que tive uma cliente que teve um contratempo e não pôde comparecer à sua marcação. Um beijinho para ela. E lembrei-me. Vou falar com as minhas fofuras de toda uma Sophie. As minhas bombocasinhas de morango. Não, morango não, que eu sou alérgica. Agora já sabem. Se me quiserem matar, morango. Está lá. Então, lembrei-me de fazer este vídeo porque aqui há uns dias recebi uma mensagem através do... Não sei se foi do TikTok, se foi no Instagram. Foi uma delas. Porque a pessoa levanta-se, mas o cérebro fica lá, em toda uma almofada anatómica. Então, era uma menina a perguntar Oh, Sofia, mas você dá tanta formação? Tem tanta formação diferente? Porquê é que tem o canal de YouTube? Assim, está a dar formação gratuita? Ok, compreendo a questão. Mas, eu entretanto já respondi a esta seguidora. Um beijinho para ela. Ela sabe quem é. É o seguinte. Quem me conhece sabe que eu sempre amei partilhar tudo o que sei. Mas, claro que, na vida, nós já sabemos. Temos que fazer alguma coisa para colocarmos comidinha no nosso estômago e no estômago de nossas crias. Não é? Comida na mesa. Eu adoro dar formação. Amo ainda mais fazer unhas. Vocês devem estar a pensar. Já, estar ali a comer pó, limar. Sim, é a parte que eu mais adoro. Mas, também, eu gosto muito de dar formação. Mas, há muita gente que não tem possibilidades, ou físicas, ou monetárias, seja qual for o motivo. Ou, simplesmente, não querem. Não querem ser profissional da área. Olha, é curiosa. Há muitas clientes que seguem o canal, simplesmente, porque têm curiosidade ali em alguns métodos. Quando elas estão aqui à nossa frente, estão no seu momento. E, não estão para aí viradas sequer. E, nem conseguem ver da mesma forma o procedimento. Tanto que, há clientes que já me disseram. Sofia, é muito engraçado o canal. Tenho assistido a alguns vídeos e estou a gostar. Porque, eu tenho a outra perspectiva. Porque, quando nós estamos ali sentadas, eu não consigo ver por este mesmo prisma. Pelo qual está a ser filmado o vídeo. Eu consigo ver o passo a passo. Consigo perceber melhor. E, é isto. É para isto que o YouTube e os meus vídeos e o meu canal servem. Para satisfazer curiosidades. Para dar ali, para desbloquear ali algumas coisas que, se calhar, há colegas principiantes. Ou, então, há clientes que não percebem. Não sabem se aquilo é bom para a unha delas. Se não é. Relativamente a alguns procedimentos. A materiais. A produtos que são utilizados nas unhas. Portanto, isto serve para isso. Uma coisa não invalida a outra. E, lá está. Ver um vídeo do YouTube. Não é, nem de perto, nem de longe, uma formação online. Não é. Também as tenho. E, não é. Aliás, em breve vou ter no Hotmart disponíveis as minhas formações mais vendáveis. Reciclagens. Formação de acrílico. E, mais algumas coisinhas por aí virão. Portanto, estejam atentas. Principalmente por causa das colegas do Brasil, que muitas têm querido adquirir as formações. Então, eu vou fazer ali. Já está a ser feito ali o conteúdo. Top. Então, aguardem. Portanto, uma formação presencial jamais pode ser equiparada com um vídeo de YouTube. Um vídeo informativo. Pode ser comparado, assim, com uma formação online. Há formações online até bem melhores do que certas formações presenciais. Até porque as formações online, por norma, e pelo menos eu acho que deveria ser assim, são aulas que ficam gravadas. Ou, então, se forem feitas em direto, ficam lá na mesma gravadas. Para que nós possamos andar para trás e para a frente. E vemos, às vezes, que forem necessárias. O que, para mim, ainda traz mais vantagem do que algumas formações presenciais. Mas não tem nada a ver com os vídeos. Os vídeos são esclarecedores. Eu gosto de partilhar. Gosto de ser expansiva quanto ao meu ponto de vista. Gosto de fazer testagens de produtos. E é daquele tipo de conteúdo que eu não vou fazer nas minhas formações. Então, por isso é que eu escolhi o YouTube. Coloquem aqui colegas, curiosos, clientes. Todo um povo que segue toda uma Sophie. Ou que ainda não segue. Pode começar a seguir e carregar lá naquele sininho. Para serem notificados sempre que eu vou publicar um novo vídeo aqui no canal. E coloquem aqui nos comentários o que é que gostariam de ver. Já tenho aqui alguns pedidos. Já estão a ser executados alguns pedidos. Portanto, os vossos pedidos são ordens. Espero que tenham gostado deste vídeo pequeno, mas esclarecedor. Encontramos-nos num próximo vídeo. Uma boa semana a todos. Beijinhos da Sophie.